Fala pessoal, meu nome é Pedro Paulo Gomes, sou daqui de Açul RN e estou com o primeiro projeto Balança Sul que tem o intuito de estimular a atividade física aqui na cidade, como trabalhar a mente, que vai ter a palestra com as meninas Hoje o primeiro assunto vai ser o feminicídio e eu acho um assunto bem importante Então juntei a prática de atividade física com o esporte e a educação mental Espero que seja um evento que agregue bastante aqui na cidade Vai ser uma vez ao mês e está todo mundo convidado aqui em Açul Meu nome é Ana Lívia, sou gerente comercial da Brisa Neto na cidade de Açul Estou aqui com o meu alimento de perdão, abraçando essa causa social e incentivar a sociedade e a suência a realizar atividade física no nosso dia a dia É isso aí, eu agradeço muito o apoio da Brisa Neto e a minha equipe me ajudou bastante É isso aí, está todo mundo indo por uma causa só E aí E aí E aí